Eu acho que essa visita do Bolsonaro aos Estados Unidos, ela é rodriguiana nesse sentido. É uma visita em que a gente pode ver o brasileiro e o seu complexo de vira-lata. Essa questão do visto, por exemplo, é uma vitória do deputado federal Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, filho do presidente da República, que visita frequentemente o Steve Bannon lá nos Estados Unidos, que inclusive já foi descartado até pelo Trump. E é uma decisão que contraria, Nonato, todo o corpo técnico do Itamaraty. O Itamaraty sempre foi contra isso por entender que o princípio da reciprocidade é importante nas relações diplomáticas. E um país do tamanho do Brasil não pode se comportar como vira-lata. A gente se coloca numa posição de fraqueza. É um presente que o Bolsonaro dá ao governo americano. Há uma extensão aí ao Canadá, Japão e Austrália, mas é basicamente um presente que o presidente Jair Bolsonaro dá aos Estados Unidos. E é uma vitória do Eduardo Bolsonaro que se comporta como chanceler do B. O governo Fernando Henrique discutiu esse tema, o governo Lula, o governo Dilma, do que eu me lembro, Nonato. O governo Temer também. Eu acho um erro. O governo Temer também. E eles não fizeram. Então, é um gesto. Eu acho que o Nelson Rodrigues é perfeito para descrever o que essa visita do Bolsonaro aos Estados Unidos é. Ela é a manifestação do complexo de vira-latas no presidente da República e na sua comitiva, na minha modesta opinião. Perfeito. E tivemos também hoje, né, Evelyn, a presença do presidente visitando a CIA, né, que é a agência de investigação lá dos Estados Unidos. É a primeira vez que um presidente brasileiro vai na CIA, não é isso, Kennedy? Olha, eu acho que dificilmente presidentes da República, de nações soberanas, fazem esse tipo de visita. Porque é uma agência que é justamente para coletar informações sobre governos estrangeiros. É uma agência que esteve envolvida em golpes de Estado, em tortura recente. Ela opera fora dos Estados Unidos. Ela atende aos interesses da segurança nacional dos Estados Unidos. Então, é inacreditável que um presidente da República faça uma visita dessa. Que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, faça uma visita dessa, né. O ministro da Justiça, ele tem a contraparte dele lá, a interface dele lá, com o Departamento de Justiça. Não é com a CIA. Eu acho inacreditável, e um exemplo de submissão, que um presidente da República visite uma agência de espionagem. E disseram que foi discutido crime organizado e narcotráfico, que não são prioridades da CIA. Os Estados Unidos atuam contra o crime organizado e contra o narcotráfico com outras agências, com outras instituições. E parece, mais uma vez, um deslumbramento. Meio apaixonado por essas coisas de hollywoodiana, que tem que colocar um chapéu americano. Então, é um governo que não tem base política e que gasta a sua energia, coloca o seu foco em assuntos que não são prioridade do Brasil. É prioridade do Brasil liberar visto para americano, japonês, canadense, australiano, vir para cá, sem exigir uma contrapartida. Eu vejo esse tipo de ação do governo brasileiro. Fica muito difícil comentar, porque sim, é um erro atrás do outro. É um jantar onde só disseram besteiras a respeito da China. A China é o nosso maior parceiro comercial. E o Donald Trump, que é esperto, já obteve concessões da China para compra de carne e de soja, que são produtos brasileiros. Então, é um complexo de vira-lata, é um despreparo, é uma besteira atrás da outra. Essa visita à CIA estava sendo guardada em segredo. Foi divulgada pelo deputado Eduardo Bolsonaro no Twitter dele. Um presidente da república não pode agir dessa maneira, a agenda dele tem que ser transmitida aos jornalistas, tem que ser pública. Ele não pode fazer uma visita a uma agência de espionagem em segredo, que é anunciada pelo filho no Twitter. Isso está tudo errado, isso não se governa assim. Quando eu fiz um documentário para a BBC, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso me disse que o maior medo que ele tinha em relação ao Bolsonaro seria a incapacidade para governar. Eu acho que a avaliação do Fernando Henrique Cardoso está se mostrando correta, porque ele não coloca o foco nas questões que precisam de um foco de um presidente da república.